Fala aí galera, beleza? Como é que estão as coisas? Vou fazer um vídeo rapidinho pra vocês aí a história de como mexer na porta aqui quando a trava não tá funcionando, né? Lembra de curtir o vídeo compartilhar com o pessoal aí que tem dieta também, né? Porque o pessoal tá pedindo muito pra poder explicar. Então é o seguinte esse aqui é o W40, WD40, né? Que é o que eu uso pra poder jogar na porta isso aqui não garante que você vai consertar a trava da sua porta, mas é uma tentativa que no meu caso funcionou e com certeza é mais barato que você desmontar a porta toda pra poder consertar essa trava. Então você vai pegar o WD40, ó tá vendo? E aqui na tranca, ó vamos ver se você consegue enxergar tranquilamente, ó. Tem um pedaço aqui, ó, que você consegue enfiar aqui o tubinho pra jogar o óleo aqui dentro. Então você pode enxergar aqui de óleo e aqui do lado também, ó você joga assim, ó aqui, joga aqui do lado mas enfia o tubinho aqui dentro, ó. Tá vendo que tá entrando aqui, ó? pode entrar aqui e mandar brasa. Joga bastante joga aqui, ó, não dá pra essa parte que não dá pra ir muito não tá vendo, ó. Mas aqui, ó, nesse buraquinho aqui pode jogar bastante óleo, tá? Joga e enxerga depois que você jogar o óleo, você trava e destrava o carro várias vezes, pra essa mecanismo ir funcionando e deixar o óleo entrar melhor. Depois que você fizer isso, você aguarda alguns dias pra ver se a trava volta a funcionar. No meu caso, voltou a funcionar. Se a sua trava tiver algum problema muito sério, talvez não funcione. Mas vale a pena tentar. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu, galera!